Janela do Céu De uma vida de vazio De uma vida infeliz E levando para o caminho da verdade Que traz o sucesso Que traz a felicidade E as grandes mudanças talvez não são por fora Mas elas são lá no nosso coração E a partir dessa mudança interior Que Deus começa a transformar tudo aqui fora Então Jordana, conta para nós Como está sendo após o batismo E as coisas que Deus tem trabalhado na tua vida hoje Inclusive você até mudou de profissão Conta um pouquinho para nós Depois do batismo, Elisama Mudou muita coisa na minha vida Eu não falo assim que vai acontecer a mesma coisa Com as outras pessoas Da questão de ter mudado de profissão Eu estava tendo vários sonhos Com a minha antiga profissão E em determinados sonhos Eu via que Deus não queria que eu voltasse No velho homem Para sofrer todas as coisas que eu sofria Na minha antiga profissão Que é uma profissão bem complicada Você bailar na clássica Mexer com teatro Com escola de dança Com vários grupos de dança É uma profissão muito do mundo E Deus tem trabalhado E Deus tem trabalhado isso comigo E como eu fui criada numa família Que a culinária era muito forte Minha avó era dona de restaurante No passado Minha mãe cozinha muito Minhas tias também lá da roça Cozinham bastante Eu sempre gostei muito de cozinhar E daí meu marido falou assim Para mim Amor você não quer mudar de profissão Faz gastronomia Já que você ama E está aí no dia a dia Todo mundo gosta de comer suas coisas Você faz com muito zelo Muito carinho Então aí eu comecei a fazer E Deus tem me usado bastante Assim no setor de gastronomia Inclusive tem uma amiga minha A Rosa Que eu conheci na minha escola de gastronomia Que é uma pessoa que hoje Frequenta o grupo em casa Que é uma pessoa que ministra Para outras Ela é evangélica A religião dela Mas quando ela conheceu A nossa igreja Agora ela sim Ela está apaixonada Pela nossa igreja Ela escuta As ministrações do irmão Sérgio O dia inteiro E aquilo ela está passando Para as outras pessoas Que ela conhece Das igrejas Que ela frequenta E tudo está sendo uma bênção E Deus me usou muito também Num evento Que eu estive no mês de outubro De gastronomia Que era uma competição De gastronômica Em que você cozinhava Para diversos chefes de renome E eu fiz um vídeo Na internet Que um dos jurados Acho que a maioria das pessoas conhece É o Eric Jacquin Do Masterchef E eu fiz um vídeo Na internet Quando eu fui selecionada Para esse concurso Porque é um concurso Bem competitivo Repetitivo Eu fiz um vídeo Gritando Que eu ia cozinhar Para ele Só que quando eu cheguei lá Teve o sorteio Da bateria E eu não cozinhei Para ele Eu falei Gente como é que eu faço E eu tinha levado O livro para ele Senhor servo E conservo Falei Mas senhor Está aqui O senhor pediu Para me trazer O material aqui Para chegar Nessas pessoas Que a vida É do mundo Que é Que é Outra Outra história E daí De noite Eu tive Um sonho Lá No mesmo lugar Em Campinas No hotel Que eu dormi De um dia para o outro Que a competição era Sábado e domingo Deus falou assim Comigo Você vai entregar Para ele O livro amanhã E quando você Entregar O livro para ele Você vai Pedir uma oportunidade De estágio Se o senhor Falou comigo Eu falei Senhor como é que Eu vou fazer isso Então o senhor Vai ter que colocar Ele na minha frente Ele exama Chegando lá A fila De autógrafos Se umas 400 pessoas Para poder tirar foto Com ele É É Assinar a doma Né Que é aquela roupa Que o cozinheiro usa Para tirar foto Aquele tanto de gente As crianças chorando Todo mundo querendo Tirar foto Porque as pessoas Pensam muito em ídolo Né E eu queria ali E eu queria estar ali Porque eu sei Que ele precisava De Deus Né Para ter oportunidade Para falar de Deus Para ele E E também Em contrapartida Ele me dá Essa oportunidade Para me Deslanchar na gastronomia E poder também Conhecer outras pessoas Para levar para Deus Porque gente Eu gosto muito De evangelizar Eu acho que Eu acho que Essa é uma tarefa Que Deus me deu Né Então O que aconteceu Aí Eu com as coisinhas Lá Para dar para ele Com o livro Com a doma Para assinar E todo mundo Indo E o evento Acabando E Satanás Falava assim Comigo Tá vendo Tá vendo Tá todo mundo Indo lá E você vai ficar Aí sem nada Porque Satanás Queria que eu fosse Entrasse lá No meio De todo mundo E Deus disse assim Para mim Fica quieta Que a sua hora Vai chegar Gente Quando eu penso Que não A diretora Né Nacional Desse evento Dessas escolas De gastronomia Me chamou Falou Jordana Você não cozinhou Para o Jacã Mas você vai Ter oportunidade De ficar de frente Com ele Eu arrepio Senhor na hora Aí eu já peguei O material Ela falou Vem aqui Na hora que ele saiu Para ir para uma cozinha Lá Ver os cozinheiros Gritar Corrigir aquele jeito Dele Eu entrei na cozinha E a emoção Foi muito grande Não como ídolo Mas Como uma pessoa Que Passou por Diversas tribulações Na vida Porque o Jacã Passou E eu tive aquele momento Para falar de Deus Com ele Então quando ele chegou Eu conversei com ele Apresentei Tudo e tal E dei o livro Para ele Na maior humildade Dentro de uma embalagem E falei Para ele Jacã Isso aqui é para o senhor Levar Para ler em casa Com a sua esposa E ainda falei Para não tomar o tempo Não precisa de abrir Agora Ele falou Não Presente Se abre na hora E já abriu E viu o livro Lá na hora O senhor Servo E conservo Aí eu falei Com ele Jacã Deus está aqui dentro Falei com ele Bati no peito dele Falei Deus está aqui dentro Entreguei o livro Para ele Entreguei um panfletinho Do aplicativo Pão de Judá Eu não perco As oportunidades Mas isso é tudo Para a glória E falei E falei com ele Jacã Eu quero estagiar Com você Num restaurante novo Que ele abriu agora Em dezembro Eu falei Eu quero estagiar Ele achou Que eu estava brincando Daí Ele Ah você quer estagiar Brincou comigo Tal Tal Quando eu achei Que a conversa Tinha acabado ali Ele chegou E falou assim É verdade Você quer estagiar No meu restaurante Eu falei Quero E o senhor Não precisa de me pagar nada Eu quero ir Para aprender Ele falou Então você procura A minha Secretária Tal Tal Gente E é uma glória Já procurei Já está tudo certo Agora depois Das festas de ano Depois que o restaurante Dele tomar O corpo Eu vou fazer o estágio Lá com o Eric Jacã Então Deus preparou Aquele momento Eu não estava Naquele lugar Não era para ganhar Ali no prato Que eu tinha feito Embora A gente Foi bem Mas eu vi Que o senhor Tinha propósitos Ali Então ele levou Ali a sementinha Da nossa igreja Então eu espero Que todo mundo Que está aí Nos assistindo Que quando tiver Essas oportunidades Gente Esbanje Amor Dê um material Da nossa igreja Eu ando Com o CD em carro Gente O povo morre de rir Porque assim Eu paro No posto de gasolina Eu sinto Que o Frentista Está precisando De uma palavra Às vezes A gente Troca Fala de Deus Eu já tiro um CD Ali na hora E dou Um CD De 5 reais Um CD De 10 reais E aquilo Eu sei Que vai ajudar Aquela família Vai edificar Aquela família E é uma glória Gente É tudo assim Tudo que eu faço Eu peço a Deus Em primeiro lugar Falo Senhor Que seja feita A tua vontade E assim E assim Que eu estou vivendo Através Da vontade Dele A cada dia Jordana Como foi que você Sentiu assim Essa direção De Deus Você falou Que você teve sonhos Que você sentia Porque a gente Vem pra igreja E como foi que você Conseguiu assim Ter esse entendimento Porque a obra É pelo Espírito Como a gente tem Aprendido A obra É pelo Espírito E é isso que Deus Quer de nós Que a gente Venha aprender A seguir o Senhor O falar A percepção Que Deus Coloca dentro de nós Pra que a gente Possa ter Essa ousadia A gente possa ter Esse guiar Do Senhor Como você Você teve o sonho Você Deus te mostrou O que ia acontecer E tudo que Deus Te mostrou Aconteceu Não da forma Que a gente imagina Mas da forma Do Senhor Então é isso Que a gente Tem que aprender Depois que a gente Busca o Senhor Aceita o Senhor Deus quer E se guiar Você logo Entendeu isso Você Buscou Como que foi Na tua vida Então depois Do batismo Eu digo assim O Espírito Faz parte da gente Ele começa a habitar Na gente Então dá aquela Sensação de É tão bom Sentir o Senhor No nosso interior Que a gente Quer que Todos os irmãos Sentem daquela Forma A gente conquista Uma coisa E quer que as outras Pessoas também Conquistam Às vezes a gente Passa por Situações Felizes A gente deseja A gente deseja A mesma coisa Para as outras Pessoas Então acho Que é muito Diferente Quando Quando você É batizado E quando não É batizado O velho Homem fica Para trás E ali Nasce Um novo Homem As palavras Entram Com mais Facilidade E assim Deus me usa Bastante Através de sonhos Já tenho sonhado Bastante Inclusive Com o final Dos tempos Eu tive Até um Pesadelo Essa noite Até compartilhei Com o irmão Sérgio Aqui fora do estúdio Que eu Eu vi Todo o Momento Do anticristo Acontecendo Assim O espírito Diz para mim Não entrar em detalhes Aqui nesse momento Mas o senhor Ele me trabalha Muito através De sonhos Eu tenho Muitos sonhos Assim Eu trabalhava Numa profissão Que era uma profissão Muito arrogante Uma profissão Muito competitiva Que é a dança E Deus não quer mais Me usar Para aquela ferramenta Ele me mostrou Eu pedi para ele me mostrar E ele me mostrou Assim No último evento Que eu fiz Ele me mostrou Que não era mais Para Para me insistir Então eu peço Pela glória do senhor Que ele me continue Me usando Na gastronomia Que eu estou Muito feliz Estou pedindo muito Para ele Para me dar a honra Que eu possa Abrir um bistrozinho Um restaurantezinho Que eu tenha ali Contato com os meus clientes No dia a dia Para levar a palavra Honrei Até falei Que eu vou colocar um telão No meu restaurante Para passar a escola Do reino Toda terça-feira Ao meio-dia Até coisas que tem Aqui dentro Do meu coração Mas se for da vontade Dele Ele vai honrar Então eu quero Então eu quero voltar Evangelização Eu evangelizar Eu evangelizo Gente muitas pessoas O meu grupo De gastronomia Da minha escola Mesmo lá Tem muitas pessoas Que não creem Que não tem fé Todo dia eu mando lá A palavra Da editora Vento Sul No grupo Já me censuraram Para mim não colocar As coisas lá Eu continuo fiel em Deus E eu continuo colocando É que nem você falou A ousadia Que eu usava Para a dança Eu uso Para o Senhor Então assim Não é que eu Enfrento as pessoas Nada disso Mas eu não posso Negar a Deus Ele fez tantas mudanças Na minha vida Porque eu tenho Que levar a palavra Dele adiante Para todo mundo Que eu puder levar Eu quero levar Então que Esse ano aí De 2020 Deus possa Nos dar mais Diversos testemunhos Incluindo diversos Irmãos também Que tem várias necessidades Em nome de Jesus Nós agradecemos Aqui a presença De vir compartilhar Conosco Que Deus possa cumprir Todo o propósito Que Ele tem contigo A tua família E tem Toda a grande São Paulo Para vocês ganharem É bastante gente Em nome de Jesus Nós ficamos por aqui Que Deus abençoe E que você possa Estar sempre Buscando aqui Na rádio TV Menorá Assistindo todas As programações Porque com certeza Você vai ser Grandemente edificado Até mais TV Menorá Apresentou Janela do céu Um programa Com entrevistas Janela do céu Jornela do céu Jornela do céu Jornela do céu